Bom, vamos dar de assunto, vamos falar de coisa séria. O Jornal do Sudoeste, no último dia 25 de agosto, completou 37 anos de atuação em São Sebastião do Paraíso e a nossa equipe conversou com o proprietário do jornal e um grande baluarte do jornalismo de São Sebastião do Paraíso, o Nelson de Paula Duarte, proprietário do jornal. E você vê agora a matéria. Há 37 anos na vida do paraisense, o Jornal do Sudoeste já registrou inúmeras histórias. Ao longo de sua trajetória, o jornal foi marcado pelo pioneirismo, credibilidade e inovação. Sem deixar, é claro, de manter sua autenticidade, mesmo em meio aos avanços da tecnologia. Olha, o Jornal do Sudoeste, ele teve a sua primeira edição em 25 de agosto de 1985. Anteriormente, eu trabalhava como colaborador de dois jornais, do Correio de Minas, que era dirigido pelo Dr. Jacinto Guimarães Ferreira, um advogado, e também no Cruzeiro do Sul, que era do Aníbal Deocleciano Borges, ele era conhecido como Biba. E chegou uma época que eu vi a oportunidade de ter o próprio jornal. e eu conversava sempre com o Mauro Pimenta a respeito disso, e o Mauro foi meu sócio no início do jornal. Estivemos juntos por um período, e depois o Mauro resolveu sair, e eu dei continuidade. Mas o Jornal do Sudoeste foi o primeiro impresso de São Sebastião do Paraíso, o jornal impresso, e o sistema Offset, que já foi um avanço para a época. Inicialmente, com quatro páginas só, era um estándar com quatro páginas, começou pequeno, foi crescendo gradativamente. O jornal era impresso em Ribeirão Preto, com aquela dificuldade toda que a gente tinha que concluir a edição para ser impressa, na quinta-feira, para eu ir buscar, ou então alguém buscar para a gente, no sábado. Era um processo mais demorado, mas ainda era bem ágil para a época. Porque o sistema anterior era tipográfico, era mais demorado ainda. Sendo o primeiro jornal impresso a migrar para o digital na nossa região, Nelsinho também fala sobre as diferenças em se trazer notícia com credibilidade e responsabilidade em uma época de grande veiculação de informações nas redes sociais. No ano 2000, por volta de 2000, nós passamos a ter também a nossa versão digital, que foi o primeiro portal digital de São Sebastião do Paraíso, também foi o Jornal do Sudoeste. Em 2007, ele passou a ser bissemanário, circulando quartas e sábados. E o interessante dessa época toda foi realmente o avanço tecnológico. A medida que a tecnologia avançou, nós pudemos dar uma melhorada no jornal, ampliar e ganhar tempo. Hoje, a gente conclui a nossa edição aqui, por volta de 19, 20 horas, e envio para a gráfica. Se fosse apenas o nosso jornal a ser impresso, dentro de meia hora, certamente ele estaria impresso. Facilitou muito, por um lado, e para o outro, a gente já sabe que criou também, criou-se também, uma atividade paralela de não jornalistas, que postam informações sem a devida apuração, sem a facilidade do smartphone e outra tecnologia. Por outro lado, essa tradição do jornal, da gente procurar levar a seriedade, que a gente sempre procurou pautar, eu vejo que é um diferencial, como os outros órgãos de imprensa aqui também, em Paraíso, têm esse diferencial. TV, porque as pessoas comparam, e embora algumas pessoas se alvorem de ser jornalistas, querendo postar, ou pelo menos querendo fazer esse papel, as pessoas sabem divisar bem, verificar bem, e a credibilidade dos veículos de informação é que cria essa fidelidade, e as pessoas, então, sentem assim, como fonte confiável. Sempre pensando à frente, Nelsinho também possui um projeto que tem como objetivo criar um arquivo digital do JS, com todas as fotos e matérias já divulgadas pelo jornal. À medida que a gente, às vezes, vai consultar nós mesmos aqui no dia a dia, quando vamos consultar os nossos arquivos, a gente vê, assim, o manancial que a gente tem e que pode servir como fato histórico, como fonte de informação, seja política, social, histórica. E eu tenho, assim, essa vontade, quero realmente tornar isso realidade, em digitalizar aquilo que ainda não está digitalizado. Ultimamente, nós estamos também digitalizando as nossas fotos, aqueles arquivos fotográficos que foram registrados em filmes, preto e branco, colorido, nós estamos digitalizando tudo, e eu pretendo não apenas as edições do jornal serem digitalizadas e ficarem aí como uma consulta, nem sabe um museu, né, para que as pessoas possam consultar, mas também é minha intenção fazer uma seleção de fotos e colocar à disposição também. Dizer que o jornal completou agora, então, 37 anos, no dia 25, e a gente se sente feliz em poder estar aqui dando sequência nesse trabalho. Quando o jornal impresso, jornais tradicionais, principalmente aqui na nossa região, a gente pode citar o Correio, o Comércio da Franca, o Jornal Diário de Ribeirão Preto, todos eles centenários, né, com essa nova mudança ocorrida, eles acabaram fechando, interrompendo aí as suas edições. E o Jornal do Sudoeste continua mantendo. Para finalizar a nossa entrevista, Nelsinho ainda relembra as parcerias que teve ao longo destes 37 anos. Sim, eu sou grato a todos eles, porque ajudaram aí cada um a sua época, cada um a seu tempo, ajudaram a construir essa história do Jornal do Sudoeste. Tem ajudado a construir. E eu tenho que passar por aqui grandes amigos, grandes companheiros. A gente tem a satisfação da convivência sadia até hoje, uma convivência amiga. Tem amigos que trabalharam em grandes jornais, e outros estão em assessorias, assessorias de imprensa. Enfim, são assim algumas gerações de jornalistas que passaram por aqui e todos eles deixaram assim gratas lembranças. Parabéns, Nelson. Parabéns toda a equipe do Jornal do Sudoeste, né, pelo trabalho realizado ao longo destes 37 anos. Eu, particularmente, fui fazer um trabalho de pesquisa nos arquivos do Jornal do Sudoeste e, nesses últimos 37 anos, a história de São Sebastião do Paraíso está contada nas páginas do Jornal do Sudoeste. É impressionante o acervo, as notícias lá postadas, catalogadas, tudo para que a gente possa consultar. Então, é realmente um norte do jornalismo de São Sebastião do Paraíso, o Jornal do Sudoeste, na figura do seu proprietário, Nelson de Paula Duarte, que, inclusive, ontem, né, completou mais um aniversário também. A gente cumprimenta o Nelson pelo aniversário do jornal e pelo aniversário também do seu natalício comemorado ontem, né. Então, parabéns, Nelson. E obrigado, né, por 37 anos se dedicar a esse sacerdócio que é de contar a história da nossa cidade nas páginas do Jornal do Sudoeste. Parabéns e obrigado, Nelson, pelo seu trabalho.